Lançamento dos novos teclados da Yamaha, teclado SX720 e teclado SX920. Mais espaço de armazenamento, conexão Bluetooth, equalizador, novos timbres e a nossa opinião se vai apenas você trocar o seu teclado SX normal, SX790, por um novo modelo. Então gente, esses foram apenas alguns pontos que a gente apontou aqui, né? Não é que tem só essas diferenças, tem muito mais coisa, né? Toda vez que a Yamaha lança um modelo novo, eles lançam bastante coisa a mais. Só que a gente, para detalhar isso tudo, quando tiver o teclado em mãos, a gente vai colocar, vamos testar os timbres, vamos mostrar. Tem coisa que tem que explicar no teclado mesmo, senão a pessoa não vai entender. Tem coisa que às vezes tem que mostrar, né? Mas a questão, vamos lá, por etapas aqui. O que é muito interessante, na minha opinião, aqui a parte do espaço de armazenamento da memória dele, né? O SX700, ele tinha 400 MB de memória, né? Então, 400 MB, ele foi para 1 GB. Olha só, ele foi mais o dobro, né? Então, isso, muita gente, às vezes, não sabe nem para que serve, mas, assim, é esse espaço, para quem usa timbre, o sample, né? O sample é muito top, você, quanto mais pesado você conseguir, mais grande o sample, o tamanho do sample, melhor, você consegue trazer uma qualidade muito melhor. Eu, os meus timbres, eu tenho o acordeão, os monarcas, que eu santeei do acordeão, o trompete dos atuais, enfim, tem muito timbre legal que a gente fez, a gente aumentou os timbres, né? E aí, quando você vai botar as notas, né? Colocar aquela uma oitava, duas oitavas, isso vai pesando o tamanho do timbre. Quanto mais você colocar, mais pesa. Imagina você colocar todas as notas do teclado, cada nota, colocar um timbre ali em cada notinha, encher ele todo, nossa, vai ficar uma perfeição. Então, muda bastante se fazer um timbre mais pesado, né? Por exemplo, o piano, o pessoal pede muito sobre o piano, né? Para ter espaço para colocar piano, o piano pesa muito. Então, tem que ter um teclado com bastante espaço, né? Sem contar que os próprios pianos do teclado já é bem legal, tá? Os pianos que vêm nele, mas você consegue colocar um timbre muito superior ainda, né? Inclusive, fazer o santo do próprio piano mesmo, para ter um tipo pesado de qualidade, né? E os outros timbres também, tá? Então, o SX720 vem com 1 giga e o SX920, então esse vem com 2 gigas. Mas ele dobrou, ele tinha 1 giga e foi para 2 gigas. Nossa, é um espaço enorme, né? Você vai colocar muita coisa nele ali. Nós já estamos até pensando, já estamos fazendo o nosso PEC 2025, né? E agora, com essa novidade da Yamaha, a gente já vai pensar em timbres bem pesados, mas superior, né? Para ter um timbre legal lá quando lançar o pacote 2025. Mas, enfim, mais para frente a gente vai detalhar essas opções. E a conexão Bluetooth, que você pode conectar o teclado no celular, né? Para detalhar o que faz, para qual motivo, para que serve. A gente vai ter que depois explicar com o teclado, a gente olha o manual. Já tem, se você olhar no manual e entender, mas não quero ficar explicando muita coisa, porque tem muita informação, sabe? Só para a gente dar uma prévia do que vai ter nesse teclado, né? A equalização, a parte do equalizador veio mais avançado, né? Veio com 8 bandas, né? Veio 2 a mais do interior, né? Mais opções de você trabalhar a equalização no teclado, muito melhor, né? Também uma das opções é novos timbres que vai vir neles, né? Todo teclado da Yamaha lançado sempre vem com timbres além, né? Do que já tem nele, vem com os mesmos e vem alguns a mais, que ajudam bastante também, tá? Você vai estar pensando assim, ah, mas será que vale a pena mesmo eu trocar? Eu tenho um SX900, será que eu preciso trocar? Assim, a questão é muito relativa e muito pessoal da forma que você está usando. Se você tem um SX900, que já tem um giga de memória, que é um grande, baita espaço e para você está bom os timbres que você está usando, os ritmos são legais, ok, fica com o teu teclado, não tem problema nenhum, né? Que não vai ter também uma grande mudança se você simplesmente trocar e instalar a mesma coisa nele, vai ficar igual, né? Agora, se você realmente vai mudar, vai instalar um SAMP novo, né? Até porque isso vai demorar um pouquinho, até vim os novos SAMP, então se é para só trocar e botar o mesmo, vai ficar igual, não vai mudar. Agora, se você já tem esse pensamento de trocar e já os recursos a mais que vai ter nele, com certeza vale a pena. Então isso é uma coisa muito que você tem que avaliar se realmente você precisa trocar, né? Então, tem gente que gosta de estar trocando, a Yamara lançou um novo, eles gostam de estar acompanhando. Então, mas isso é uma coisa pessoal de cada um. Agora, o que é legal é? Vai ter timbres legais. Assim que os teclados chegarem para nós também, né? A gente não tem uma previsão ainda, mas assim que chegar a gente vai estudar e vai fazer um vídeo bem detalhado, mostrando passo a passo aí para vocês. Para mais detalhes, né? Você pode entrar no site da Yamara, só digita no Google lá, o modelo do teclado novo, já cai direto no site da Yamara, vai ter todas as informações que você precisar. Mas, qualquer coisa, né? Assim que chegar a gente detalha bem certinho o que veio de diferente, como usar. A gente vai mostrar os timbres também, a qualidade, ver se alterou o som em geral dele, comparado um com o outro. para fazer essas demonstrações para vocês. Ok, gente?